O trabalho contra a Dengue também mobilizou o grupo de escoteiros de Rio Claro. Os jovens foram às ruas conversar com a população. A atividade faz parte das comemorações de aniversário do Grupo Santa Cruz. A reunião de mais de 50 escoteiros no Jardim Público começou cedo no sábado. A atividade era para dar início ao período de ações do Grupo Santa Cruz e veio com uma prestação de serviço à comunidade. Um velho conhecido e inimigo de todos se tornou tema da campanha. Hoje é o pontapé inicial das nossas atividades de 2015 e a gente programou uma atividade em parceria com o pessoal das zoonoses em combate à dengue. Então é uma campanha comunitária de esclarecimento e de acompanhamento também com a população. A gente conscientiza o povo, a gente ajuda e isso é bem legal. E essa é a primeira atividade do ano, pontapé inicial de um período muito importante. Em 2015 o Grupo de Escoteiros Santa Cruz comemora meio século de existência e por causa disso as atividades serão intensificadas. Foram 50 anos de muitas atividades, de muita luta para sobreviver, que não é fácil. A gente sobrevive só com voluntários, todos nós somos voluntários. Então foram 50 anos de muita luta, mas de muita glória também. Tem muitas histórias importantes que o Grupo conquistou durante todo esse tempo. E as gerações continuam se renovando. Leonardo tem 9 anos e entrou para o escoteiro depois de ouvir as histórias de seu pai, que também participou de um grupo. Eu já aprendi muita coisa, eu já aprendi dos nós e acampar em barraca, já aprendi muita coisa. A série de atividades especiais seguirá até o mês de setembro, quando será comemorado o aniversário do grupo. Depois de uma manhã ensolarada, as nuvens aumentam nesta tarde e podem ocorrer pancadas de chuva. A mínima chegou a 20 e a máxima não ultrapassa os 32 graus. Quarta-feira com predomínio de sol durante toda a manhã. À tarde chove com incidência de raios e trovoadas. Mínima de 21 e máxima de 31 graus. Quinta-feira de tempo instável em todos os períodos com pancadas de chuva. Mínima de 20 e máxima de 32 graus. Direito Trabalhista em pauta agora. Dr. Gilberto Turola aqui comigo. Tudo bem, doutor? Graças a Deus. Bem, Paulo? Tudo bem. Depois de um descanso no carnaval merecido, né? Claro, claro. Terça-feira, hoje, voltamos à ativa com esse quadro. Com algumas perguntas já, doutor. Vamos começar aqui. A de Jair, do Santos, do Venzel, fala que tem 66 anos e já parou de trabalhar. Só que ela quer saber se tem direito à aposentadoria por idade. A aposentadoria por idade, para a mulher, a idade é 60, para o homem é 65. Mas não basta só a idade, Paulo. Precisa também ter tempo de contribuição. 15 anos, 180 meses. Então, se você tiver os 180 meses de contribuição, a idade sua já permite a aposentadoria. E se não tiver? Se não tiver, não consegue. Mas dá para voltar a recolher? Para, de repente, daqui a algum tempo... Sim, sim. É possível voltar a recolher. Agora, é claro que se tratar de uma pessoa sozinha, sem recursos... Então, pode tentar o LOAS, né? O LOAS, que é um benefício, um amparo assistencial ao idoso. Mas há necessidade de que essa pessoa não tenha marido recebendo aposentadoria, né? Não more com filhos que tenham salários bons. Essas coisas são necessárias. Agora, a Mercedes Seneme, de Santa Gertrudes, ela pergunta... Diz que uma parente trabalhou em uma empresa que tinha insalubridade e mandaram a pessoa embora. Quais os direitos e o que ele tem que fazer para dar entrada nessa aposentadoria? Olha, é interessante que a insalubridade, ela gera aí uma conversão de tempo especial para comum. E para os homens, né? Existe um acréscimo de 40%. Então, um homem que trabalhou 10 anos em serviço insalubre, ele faz uma conversão, ele tem 14 anos para a aposentadoria. Agora, no caso da mulher, aí o ganho é só de 20%. Uma mulher com 10 anos de trabalho insalubre, ela tem 12% de contribuição com o tempo convertido. De modo que a insalubridade ajuda no quê? Ela diminui o tempo para a aposentadoria. Entendi. Dá para somar, então, esse percentual aí. Perfeitamente. Pelo risco que a função trazia, é isso? Sim, porque ela... Quer dizer, dia a dia, ela foi sofrendo aí, né? Na sua saúde, através desses agentes nocivos. Tá certo. Agora, a Maria do Jardim Azul, ela disse que a faxineira paga uma taxa de INSS de R$144. Ela quer saber se esse valor, ele é maior do que o tradicional. E se com isso, se com esse recolhimento, ela vai ter uma aposentadoria além do mínimo que o INSS paga. Não, é salário mínimo. É salário mínimo, né? Para você ter uma ideia, quem paga 20% o ano passado era o R$7,44. Esse ano aqui já é R$157, viu? Mas, veja bem, se você trabalha, se você trabalha, e se você trabalha assim, autônomo, não registrada, e vai contribuir para a Previdência Social, em nível de salário mínimo, você pode contribuir com R$86,68, que é muito mais vantajoso. Então, não está gastando dinheiro à toa agora, no momento. Não vai aumentar o valor da aposentadoria, nesses termos aí, não. Agora, para falar em aposentadoria, o governo estuda alterar, ou até eliminar o formato, o fator previdenciário. E assim mudar, mexer um pouquinho na questão de prolongar a vida ativa do trabalhador, fazendo com que ele se aposente um pouquinho mais tarde, em muitos casos. E a gente foi às ruas, saber da população, se a população concorda com essa mudança, o que acha, na verdade, dessa questão. Vamos acompanhar aqui. A fórmula seria a seguinte, a soma da idade da pessoa com o tempo de contribuição. Para as mulheres, esta soma teria de dar 85 anos e para os homens, 95 anos. Mas, afinal de contas, o que será que pensa o cidadão, principalmente aqui de Rio Claro, sobre isso? Será que eles concordam com esse adiamento da aposentadoria? No meu caso, não afetaria em nada, entendeu? Agora, para os atuais, eu não vejo conveniência nenhuma nisso, não. Não concordo com isso, né? Por quê? Porque a gente trabalha o que trabalha para se aposentar e chega uma hora da gente se aposentar, eles querem adiar a Índia. Eu não concordo de jeito nenhum. O idoso, ele já sofre bastante, né? E atrasando essa previdência deles, eu acho que só vai prejudicar a eles. Tem que mudar, principalmente para o pessoal que estiver se aposentando na minha faixa de idade. É que agora chegou na época que todo mundo que estava com uma vida útil ali trabalhando, os nossos pais ali, que foi quando começou todo esse rombo de previdência, das contas do governo se atrasar, hoje está vindo tudo à tona, porque hoje nossos pais e nossas avós são os aposentados. Quanto mais cedo, melhor. Nada de mais tarde, não. Eu quero aposentar logo. Mas não cria um rombo daí na previdência social se as pessoas se aposentarem muito cedo? Não sei. Não vai acabar o dinheiro daí para pagar toda essa gente? Não, vai acabar porque eles estão roubando, né? É por isso que vai acabar, não é porque eu estou aposentando cedo, não. É isso aí, a opinião já partiu para o outro lado da questão da corrupção. Mas vamos explicar a questão dessa mudança mesmo, doutor. O que que, explicando em miúdos aí, qual que é o teor realmente dessa proposta? Olha, a intenção do governo é fazer com que a pessoa aposente o mais tarde possível, né? Trabalhe o mais tempo possível. Agora, a intenção do povo hoje, né? É o que? Antigamente, no meu tempo de menino, o meu pai, por exemplo, ele se aposentou, queria aposentar e parar de trabalhar. Hoje, já a pessoa quer se aposentar não para parar de trabalhar, quer aposentar para ter uma outra renda, né? Porque a aposentadoria é de pequeno valor, tem que continuar trabalhando. Agora, o que que quer o governo? O governo quer que a pessoa não se aposente já, né? Vá se aposentar com 60, 65 anos de idade. E isso, claro, para a Previdência, poderá ser uma solução. Para o trabalhador é uma perda, né? Para o trabalhador é uma perda. Agora, o que precisa é negociar essa questão aí, né? Será que vai ser 60 mais 35, vai ser 60 mais 30? Como é que vai ser, como é que vão ser esses números? Então, isso precisa ser negociado, né? Negociado no sentido de haver aí, por parte dos trabalhadores, dos sindicatos, das centrais sindicais, um movimento para que leve os deputados federais, os senadores, a encontrar uma fórmula melhor, né? Da maneira como foi colocado, é prejudicial. Agora, também tem o seguinte, isso vai valer para quem? Alguém que já está trabalhando, já tem aí quase para se aposentar. Já vai entrar? Então, de repente muda. Então, há de haver aí um fator de transição, digamos assim, né? Que isso vai alcançar os nossos filhos? Vá lá. Mas alcançar os trabalhadores atuais? Isso não. É complicado, porque a pessoa às vezes já está, como o senhor falou, às vezes a pessoa está em ritmo de calcular um processo de aposentadoria, faltando ali pouco tempo, e vem uma fórmula nova aí que obriga mais 5, 6, 10 anos, não sei. Você já pensou alguém que já trabalhou tanto tempo, falar que ele tem que trabalhar mais 5 anos, mais 10 anos? Isso desestimula qualquer um, né? Então, eu não acredito que isso venha a acontecer da maneira como está sendo falado. Mas nós precisamos o quê? Aguardar, acompanhar o processo legislativo, né? Porque uma coisa é verdade, o fator previdenciário penaliza? Penaliza. É ruim? É ruim, né? Mas a pessoa consegue se aposentar antes. Agora, se tirar o fator previdenciário e estipular essa nova regra, essa nova equação, e daí a pessoa vai ficar sem oportunidade de poder aposentar, nem com pouco, né? Hoje, pelo menos, fala, não, eu vou me aposentar, eu vou perder, mas eu vou. Quer dizer, se a regra mudar dessa forma, não haverá essa opção. E aí complica, porque às vezes o aposentado volta para o mercado para complementar a renda, e aí ele vai ter que permanecer no mercado. Vai ter que permanecer no mercado. Situação, talvez, pior financeira. E uma coisa é o trabalhador se aposentar, passar a receber o pouco ou muito e continuar trabalhando. Outra coisa é ele não poder se aposentar, ele ter que continuar trabalhando e ele terá uma renda só. Então, isso tudo está dificultando, hein? Ok. Doutor, muito obrigado pela participação mais uma vez. Terça-feira que vem a gente volta. Se Deus quiser, até terça.